Na última parte a gente estava brigando com o Gríngor, uma briga que vai demorar algum tempo ainda. E terminando de pegar as dedos do Khaos aqui em cima. E possivelmente esse cara que vai querer pegar Krakawa e Svak, ele só não esperava uma coisinha. Que eu tenho aqui o Momon Sama, em que eu posso montar um exército em um turno. É muito importante. Estou preparado? Eu vou estar em cima. Eu vou estar em cima. É muito importante. Estou preparado? Eu vou estar em cima. Eu vou estar em cima. Estou preparado. Exatamente. Pode devastar, não tenho interesse. Acredito por agora. Acredito por agora. Porque se eu não devastar vai vir uma facção do Khaos pegar o lugar aí e vai ficar uma bosta. Aqui... Acho que o mais importante é você espalhar a corrupção para brigar com a corrupção do Khaos. Bem que já está 80%, então vamos botar a ordem pública. Pode melhorar essa aqui. Traga-me fresco para a Khaos. Traga-me fresco para a Khaos. Traga-me fresco para a Khaos. Temos um enorme avó. A Borda que eu vou estar em cima. Vamos lá. Vamos lá. Este é o Khaos. Vem aqui. A gente tem que chegar até o Khaos com oito picos para tirar os recrutamentos deles. E no penhasco negro também. O Malekith está aqui. Boa noite. Ah, é porque ele fez confederação com a Hagraef, né? Então faz sentido. Ele está vindo lá das ilhas. Bom, a gente pode começar com o ataque dos heróis, no Vale das Teias. A gente tem que recuperar a nossa capital lá. Essa bandeira aqui vai dar frenesi para alguém. As Aparições do Caos... É só de Khorne que tem frenesi, né? Então o Ifrit vai ganhar a bandeira de frenesi. É uma batalha até que é relativamente fácil, então eu vou só resolver. Terão umas melhores para vocês lutarem. Pergaminho do Terror Sombrio. A leitura da inscrição obscura cravada no pergaminho invoca o horror obscuro de Arnizipal. Ok, alguma magia causa muito dano mágico aí. Vou colocar para o Aizogô aqui para ele ver. Cadê? Aqui? Terror Sombrio. Ah, se não me engano, essa aqui é aquela que faz a névoa lá. Pode botar essa bola de fogo aqui também, sei lá. Resistência global para o Aizogô, porque o Aizogô é extremamente OP, né? Esse aqui também mais uma magia para ele. Segundo de magia... Põe isso aqui, mais resistência. Tá, um monte de gente subiu de level aqui, peraí. Põe sangue nobre de Neekara... Não. Põe em defesa corpo a corpo. Preciso de status. A magia a gente pode colocar armadura. Nicolas... Armadura... Aqui investida para o Godric. Mago a gente coloca... Já tem a carruagem melhor. Põe essa proteção contra que é projéteis. Vai ajudar. Luiz, a gente coloca para você... Aqui. Investida mortal não. Põe em defesa corpo a corpo ali. Aqui... Investida... Matheus... Investida... É muito ponto! Investida... Armadura... Campeão de Nergo nível 3 para o Dorgado. Agora ele tem a... Sedução de Slanesh. A habilidade que dá liderança e defesa corpo a corpo. E o ataque dele causa esmorecido. Quando estiver ativo. Ok. Investida... Aqui... Investida... Campeão de Nergo nível 3 para o Neto. Vai ganhar o que aqui? Regeneração. Ok. Muito útil. Aqui já tem a carruagem. Já tem as magias. Então pode colocar aumentar a renda. Sei lá. Ufa! Que trabalhão, bicho. Que trabalhão, bicho. Com esse daqui. É... Seria legal colocar aquela guardação depois. Com um crescimento. Que a gente vai precisar melhorar bastante essa colina ainda. Para ficar defensível. Aqui a gente pode vindo para cima da cidade do... Do gringor A gente alcança aqui já? Roja de ferro? Perfeito Já tiro umas coisinhas dele Construir aqui um negócio de atrição Se der, espera aí Vai ser bastante útil isso aqui A província é grande, deixa esperar a corrupção E tira esse aqui Penhasco Com certeza tem gente voltando o exército Tem um exército tomando atrição aqui parece Estrela Deixar eles perto um do outro aqui Pra se recuperar Põe que a gente tem reposição aí pelo menos Tá Você não vai se mexer, tá defendendo Prague Wallach já mexi, Vlad já mexi Eduard A gente tá vindo caçar esses carinhas aqui né Que declarou guerra na gente E o Manfred nos ajudou Vamos matar eles e não deixar a cidade com eles Vamos lá, matar cada um dos Goblins aqui E ficar com a cidade pra não libertar de novo Beleza Beleza A gente vai atacar desse lado aqui mesmo Pode mandar as Hosts e espíritos na frente O Dragão e o Gobo É Especa os tumulares, aguarda a vez de vocês aqui Você espera aqui Aqui vai caber Quatro de vocês Você vem pra cá A gente vai ter que achar os heróis deles depois de caçar ali Porque senão eles vão fugir Mas você pode eliminar qualquer coisa Se já for um Goblin aí embaixo Tá, então esquece Pega esses Arqueiros e eu vou ligar o ventilador Enquanto eu vou dizer as Tavans Tá começando a dar calor aqui Mesmo com o nariz zoado vai ficar só pior Mas... Essa aqui a gente tem rebanho da perdição, né? Então... Aproveita Blood Magic Esses heróis aqui Que estão na... De reforço As colorações dessa Hosts não ficou bem legal, velho Tá, pega esse general deles Cuidem eles O que você tem que matar? Vem, quem? O que você tem que matar? O que você tem que matar? Vai lá, Spectre Tem que pegar mais dano neles Isso Sim Esse cara e esse cara que tem que matar Por ser reforço normalmente eles sobem na muralha Para defender Só o general do primeiro exército não sobe Não sei porque Eu tenho o guia Explora-los O que é que se torna o Pai da Perdição? Eu sou o Pai da Perdição. Se torna-se. Todos todos, torna-se. Os espectros tumulares conseguem cuidar dessa arqueira tranquilo. Ajuda a pegar o Glow Maybe, deixa eu mandar mais um Spectre para ajudar a limpar mais rápido aqui, que eles são de melhor qualidade. Ajuda-se! 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 O outro mineral, cadê? Morreu? Acho que morreu. Não sei se esse aqui for, ah não, esse aqui. Machucado. Pega os heróis deles. Esse aqui tá muito fácil, muito fácil. O outro fugiu. Pega aí dragão. Como que ele passou de tudo isso de jeito? Quase. Morreu? Morreu. Tá, pega o outro. Pega o outro imediatamente. Ainda tem vida. Pega o outro imediatamente. Pega o outro imediatamente. Da um soprão nele, para prender. Soprão, soprão. Palatei. Vaporizado. Parece um vapor, o soprão do meu dragão. E esse aqui? Também está do lado de fora? Aparentemente está. Pega ele. O portão é nosso. Só volto pegar uns arqueiros ali no meio. O portão é seu. Você não está em busca de 1960. Ação é seu. Eu não estou por conta de os arqueiros. Acabado. Beleza Agora matam todos os reforços deles E talvez a facção inteira Beleza Ok Vamos pegar a cidade Como eu falei Pô, é esse cara que fugiu aqui Tá morto Tinha exército? Ah, quatro unidades era dele, eu não sabia Pergaminho de laicos As palavras de pergaminho quando lida em voz alta fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal Tá, pode colocar a guarnição aqui Tira isso Pode colocar aqui Bufar os espíritos Esse aqui Ah tá, o guarda da tumba Então coloca Coloca aqui Bufar as guardas da tumba A gente tem que ruxar pra pegar apenas com o negro logo Aqui eu não vou ter dinheiro pra assassinar alguém agora Michel já mexi Gargola já mexi Andres já mexi Lênerty Não dá pra fazer nada com esse exército agora Ainz já atacou Chaltier 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 Tô pensando em mandar você aqui pra cima pra bater no Gringor pra mim Vem aqui pra Zulfbar Tão cercando o covil ali, mas eu acho que... A gente defende com o que tem aqui Tem muito Goblin no exército deles E é só um exército Um exército aí te segura Se a gente não perder ali, suave Não sei Eu já vi né Beleza, só passar o turno Vamo lá Esse cara tava trazendo pra tentar montar exército né Até consigo montar no próximo turno E atacar o manhoso ali Qualquer coisa Ah, o Manfred tinha tentado atacar eles aí e apanhou Foi triste Pelo visto o Gringor não teve tempo de confederar o Azrag Porque só tá o Gorfeng aí E aí Recua né, viu? Montando exército Não é besta Guerreiros do Caos não tem exército A gente vai destruir assim que pegar a Krakadraki Eles não vão atacar porque tem muralha Senão a gente vai destruir nesse turno Bom, o Zugma, pelo menos tô me ajudando a bater aí na facção do... Do Kabala Isso é muito bom Tá, o Fosso aqui Só mata o pessoal aí Talismã do Vigor Aqueles que importam o Talismã do Vigor São capazes de tolerar os ferimentos e o sofrimento que muita séria é uma norma mortal O que você quer? O que você quer? O que você quer? A gente vai atacar meuelho A gente vai atacar a cidade dos Trolls por baixo aqui mais rápido... Eu vou atacar a cidade dos Trolls por baixo aqui mais rápido... Pela água Goste! A gente não vai alcançar ainda o Penhasco Negro O clã dos Esquemes Ruivos está vivo ainda, com um exército incrívelmente forte, como você pode ver. Colinas, Ordem Pública. Eles vão servir, em tempos graves. Esse vídeo não vai estar subindo na sexta-feira 13, mas a live está acontecendo na sexta-feira 13. Vamos botar a reposição aqui para ajudar vocês a recuperarem mais rápido. E... o que mais? Já está a carreta no máximo, põe em reconhecimento, sei lá. Que magia mesmo de vocês, eu só vou usar zumbis. Basicamente é isso. Pode melhorar aqui a carruagem, que os árbores do Necromancer demoram mais para liberar. Põe em força da arma. João, a gente coloca investida. Matheus, campeão de corna nível 3, vai ganhar 20% de dano da arma. Está ótimo. Ifrit, campeão de tizente nível 3, vai ganhar uma Fireball para usar. Rafa, coloca reconhecimento, já está no máximo, para aumentar a renda. E é isso. Bom, a guardação deles aqui ainda não está forte. Então, a gente vai aproveitar e tomar de volta esse lugar aqui. A gente não vai conseguir, obviamente, por enquanto, mas a gente só precisa de um turno aí. Se eles quiserem atacar a gente, impedir que a gente ataca ali a cidade, aí é com eles. Se eu me aproximar ao máximo que eu consegui aqui, eu consegui atacar no próximo turno o penhasco. Mas é muito arriscado, fica tomando atrição ali. É, eles não estão fazendo nada aqui. Tributo aos deuses. Os seguidores chegaram num campo de batalha. A batalha, a guerra dos deuses da guerra e tal, os lugares têm sempre... São sempre favorecidos pelo vencedor. É, pilhar esse lugar é possível, mas os deuses demandam seu tributo. E apenas uma parte pode ser pega. Vamos pegar armas. Vai dar aí dano perfurante, armadura e força da arma para o exército. Tá, vem pra cá. Espero que no próximo turno a gente alcance aí o penhasco. Para de cobrar tributo. E guardação. Aqui a gente pode atacar aqui, os geysers. É a muralha aqui? Não, mas eu vou ter que lutar. Porque tá muito a favor deles. Tem uma muralha aqui na Aroque, pra minha alegria. E eu não tenho um antigrande nesse exército. Vai ser bonito isso. Mapinha customizado, do jeito que eu gosto. Morro que eu gosto. Corro que eu sou. Morro que eu sou. E eu vou comer. Vai ser melhor. Morro que eu gosto. Morro que eu sou. Morro que eu sou. Morro que eu sou. Serra o espírito, que eu preciso de um monte grande E aí Reverso, boa noite, beleza? Quem está isolado que eu posso pegar aqui Grandão não dá Rapazes, lá no fundo Agora a gente pode voar com a carne e sair da cripta também Para ter que apalhar eles Top! Eu adoro essa unidade Eu só não gosto muito desses cavalos da frente Eu queria que eles tivessem essa armadura Porque ele é mais legal para mim Mas enfim, um leve detalhe Está em choque, Orc Sério que os lobeiros vão tentar matar a gente? Então tá né E lá vem terremoto no cameraman Porque sempre que um espírito pousa, treine o mundo Olha lá Pobre cameraman Pobre cameraman Pobre cameraman É o que eu posso fazer É o que eu posso fazer É o que eu posso fazer A motor de mortis É o que eu posso fazer Sim Ai, tá difícil... Sai daí, tem ar grandão aí. Sai fora. Esse realmente não dá. Colocar um árbol no necromancer para invocar os arbóreos é monstro, não dá para colocar. Essa guarda-tome é muito lenta, Marlena. Comparado com o resto desse exército aqui, ela é muito lenta. Opa, voltou os rapazes ali. Olá, tudo bem? A gente nem apareceu, os orques negros já estão apelados. Estrigoi gorki! Estrigoi gorki! Aquelas as que podem manter em um lugar aonde. somea minha alça? E é uma alça. Como é que eu tenho de cair uma alça? Quer que eu tenha de cair e curto nem o que todos vocês podem perder. Que é por aqui? Que pena. Eu tenho que pegar essa galera a arquitetura que não quer quer correr nenhum. Lá que foi por aqui. Que pena! Que pena! Ouvimos! Que pena você terá tudo! O que é isso? E essa negra aqui não cai velho, brigando com o mundo Derruba ela velho, alguém, qualquer um, 1 taps, caiu, ela zero de vida Tá, vocês vêm pra cá Esgrandar, vou querer vir pra cima dos meus espíritos Aí a gente levanta a voo Deixa os horrores ir pra cima dos grandão, mesmo cena de grandes Levanta a voo, galera Agora! Agree! Oh não, é. Onde voo! Os arqueiros que quiseram vir morrer primeiro Quem sonhou pra impedir? Quem sou eu pra impedir? Só não tem tudo Ele vai procurar isso Vemory! Cuidado! Estou indo para você! Pega ai esses aranheiros chatos Hidu Hidu Pega ai cum Eu não vou! Só pra tirar do Gringal mesmo. Aqui, pode tirar esse aqui. Eu vou colocar um negócio pra dar atrição. Vai ser bom tirar os movimentos dele das Badlands. Aqui a gente coloca força bestial agora. Libere a força voraz e primal contida no seu interior. E aqui tem um Totem. Tem Van Spirit? Quer dizer, Terror Spirit? Aparentemente não. Normalmente fica aqui primeiro, porque ele é a unidade do level mais alto. Tudo morre. From the tombs. From the tombs. Me sugeriram colocar um Arbor Necromancer no exército ali do Gárgula. A gente pode fazer. Acho que aqui eu consegui recrutar um. Não. Aqui? Também não. Aqui? Aqui sim. É, esse daqui. Ahn... Põe esse aqui que eu vim com o Parasito Espiritual. Olha que bagaça boa. Ahn... Aqui, 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 aqui. Esse aqui eu vou aumentar o movimento, imortalidade. Esse eu vou carbole, esse... Aqui, aqui, localizador arcano. Esse aqui eu vou melhorar o negócio das dreads. Roubar o movimento mágico. E é isso aí. E é isso aí. Assassino aqui. Preciso de doze. Espero que depois do rework os Elfos da Floresta não fiquem só defensivos aí, e finalmente façam alguma coisa. É triste, deixa eu ver eles ficando parados aí a campanha inteira. O Orion saiu uma vez se me atacar e desistiu, depois que apanhou. Caraca, a gente já alcança? Caraca, brabo. Dezessete de guarnição aqui. Haja caos. Ah, mas isso tá fraco. Guerres do caos destruídos. Talvez agora a invasão aconteça, hein? Amulete da sorte. Dizem que aqueles que portam amulete da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Pode botar aqui as joias. Adoro joias. Caraca. Esse pet vai ser importante. Eu só vou. O que você quer? Eu vou te dar essa escolha. Deliverá-lo para mim. Deliverá-lo para mim, garoto. Tá aqui, opa. Exército de troço. Vocês, eu tenho que aconselhar que vocês estão em Genesco Green, né, senão a gente não estaria em guerra, né. Se ainda tem dois povoados. Que eu não sei aonde Análise Vamos continuar trazendo você pra Zulfbar Você vai ser mais útil lá pra mim Estão trazendo outro exército aqui pra atacar o Covil Se eu chegar lá agora com outro exército Nossa Dois gigantes, dois escorpião Ah, eu acho que isso vai me ajudar mais Ficando em casa de Hírculas Adoraria usar você aqui Mas realmente vai ser complicado Mas se eles não atacarem no próximo turno A gente vai tomar atrição Se a gente tomar atrição vai ser muito mais jeito de defender Bater no Gríngor vai ser uma tarefa muito difícil Se eu ficasse perto aqui Fizesse uma emboscada Caso dê certo, 70% Eu apareço como reforço na batalha Eu vou tentar, eu não tenho nada a perder com esse carinha aqui mesmo Ganha uma regeneração pro exército inteiro aí E aí a gente faz o que? Aí a gente faz o que? A gente pega unidades pra bater os orques No caso Guarda da tumba Como é que eles mortos seria bom pra dar apoio? Seria A era da Mianas aqui também seria muito mais útil E aí a gente faz uma emboscada agora A era temer no espaço O cavaleiro sangrento pra derrubar os gigantes E vamos ver se isso aí dá certo E vamos ver se isso aí dá certo E vamos ver se isso aí dá certo Decreto aqui pode colocar corrupção vampirica Que tem mais do caos aí Quem é esquecer de mexer? Quem é esquecer de mexer? Quem é esquecer de mexer? Ahm... Edward Cullen Tem aqui a... O exército do Cabal aqui em cima Não do Cabal, mas do... Não do Cabal, mas do... Não sei onde tá o exército do... O exército dele Aparentemente esse é o ultimo Olha só Que beleza Já vem pra cá Vamos pegar ele Já vem pra cá Vamos pegar ele Não quero deixar ele fugir não Então... Michel já mexi Gardo já mexi Andres... Já mexi A segunda cidade de Boi Vocês estão fazendo cerco no monte aqui Para as contas que a gente ataca Aqui precisa de... Aritz Erika já mexi Momor já mexi Você... Não vai ficar aí mesmo Não tem que ir pra lugar nenhum Ok Isso é isso Já vem de lá Eu tenho-las Eu tenho-las Eu tenho-las Eu 씁 Tá, eles quiseram sair pra atacar a gente Mas a vantagem tá totalmente a nosso favor Eu vou só resolver Obrigado Volto sempre Por favor, minha emboscada falhou Nossa, o plano parecia tão perfeito Ah, eles vão atacar a cidade Nossa, o plano ficou tão perfeito Tá, veio o Urzeg e o Gringor O Urzeg vai ter magia, ele tá level 18 Com certeza ele tá com o pé de Gorka agora Mas não é possível que ele não pegou ainda Se bem que só 6 pontos em cima Na parte de magia Não dá pegar o pé de Gork Ou dá Não dá, não dá Acho que ele não tem o pé de Gorka ainda Ok, vai ser uma batalha tensa Tem muito javaleiro aqui de antigrande É antigrande isso aqui, né Se não me engano Nossa, feio, uma cavalo de arameia não vai dar conta não Ok, vamo lá ver o que a gente faz Tá, eles separaram bastante o exército deles Nosso reforço chega já já Vamo colocar dois de vocês aqui Um dano perforante no meio Outro aqui Tá, você Pode ficar aqui no portão Eles vão atacar daqui com certeza Se bem que Não, fica aqui Deixa eu ver essas duas torres pra mim Provavelmente eu vou querer Atacar com essa artilharia pra derrubar alguma muralha Essas torres da lateral aqui É bem difícil que elas Vão atirar pra cá, hein Mas se atirar, ótimo É coisa, nossos morcegos também Pode fazer alguma coisa Você vai dar bônus, né Pra galera ficar perto Então Seria bom você ficar aqui Vampira, vampira Pode ficar esse outro lado aqui Dando apoio pra quem tá ali Cavalarias Vou colocar duas aqui Por enquanto Duas no outro portão Uma guarda da tumba no portão Caso eles venham com graça Uma guarda cripta em cada E a gente vai mudando se precisar Ok Vamos lá ver o que acontece Me disse que tá atirando a diagonal Perfeito A gente acabar com aquela artilharia ali Já acaba com a graça dele Cadê o Urzeg? Tá escondido Tá, ele não tem o pé de Gork Tranquilo A gente pode derrubar a catapulta deles lá rapidinho Mesmo a gente metralhando ela Vai ser mais rápido Sobe aqui que a gente ia precisar dessa bagaça Vocês lamianas Vem pra cá Vocês lamianas vêm pra cá Eu entendo Eu entendo Tá, já sai daí É só isso que eu queria Pode vir pegar esse arqueiro aqui agora Arqueiro Zorks Lamianas vêm aqui Vampire Eu não vou se descer Estes? Estes? O Grigor decido Eu entendo Cadê o resto da fatarias que eu trouxe? Eu vou defender você! Vampire! O vivante vai nos juntar! O seu tempo chegou! Coloque os respiradores! Tem uns monstros indo aqui no portal já? Não, já valeu! Os gigantes deles até agora escolherão onde quer atacar! Faz uma formação aqui e aguarde! O gringor escolheu meu necromancio para brincar! Bem injusto né gringor? Descobre! 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 Parei demais! Liberdade. Aperte! 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 A partida! Vem aquela galera ali, senão eles vão voltar e querem atacar a gente. Você vem jogar Parasita no Gringor, senão ele não vai morrer. 52 aqui... Tem alguém batendo nesses? Não. Nós surpassamos, Nagash! É hora de matar! Encontre-me, se você quiser! Vem aqui o perfurante, eu preciso de todo perfurante que eu puder pra bater no Gringor. Olha os cara voltando no meio da cidade, né? Parece até piada. Ainda bem que eu mandei um cavalo ali atrás. Doc, Hex! Ainda bem que eu tenho essa força aqui, velho. Se não teria dado muito ruim, velho. Taurzeg tá no portão, mas ainda não quis subir. Precisa apanhar aqui que essa galera é anti-infantaria Ok, anti-infantaria, mas batendo os meus monstros Understandable Tá, o Gary cortaria sofrendo um pouquinho com a nossa galera Graças ao mesmo dos mortos eu posso ficar curando eles aqui do lado, então dou uma força Aqui correu todo mundo Opa, lado ventinho rosa que nasceu do grupo dos goblins Vampira, rapidamente Eles provavelmente vão querer rushar o portão ali quando ele quebrar Vem pra cá você Acho que as zonas rapidas terminam de limpar aí Quebrou? Não, 89 Gringor, tchau Agora vocês podem me ajudar aqui, ó Tá sem o Gringor no jogo Melhora bastante minha situação Só tem gente agora pra atacar pelos portões, aparentemente E o portão vai quebrar em alguns segundos E o portão vai ter um grupo de Lomianas Poder estão-se E o portão vai ter um grupo de Lomianas E o portão vai ter um grupo de Lomianas Eu acho que eles estão batendo nos dois portão, pelo menos. Agora toda aquela galera vai vir aqui, olha. Olha que lugar que eles tem pra atacar. Olha que lugar que eles tem pra atacar. Aqui são os javadeiros na antivantaria, né? Nossos monstros vão ter conta com certeza disso. Ao mesmo tempo! Vampire! Toda a vida tem que terminar! Tem um time da Endergy que vinha atacar, hein? Ativa aqui essas torres pra gente dar dano neles. Já que eles estão parados lá. É, eu vim pra cá que eu preciso atacar o Urzeg agora com magia. Vamos lá, batendo essa cavoa de javaleiros. Vocês são antigrandes, vocês vão conseguir. Apenas o Urzeg vai ver. Apenas o Urzeg vai ver. O Urzeg vai ver o que eles vão fazer. O Urzeg vai atacar o Urzeg. O Urzeg vai atacar o Urzeg. Abra. Abra. Vocês vão ficar quietinhos. Não tem ninguém pra encher o saco de vocês. Na guerra! Vá! Dorme os escorpiões! Como é que esta zona do portão? Só lançar uma parasita de novo nele aqui Que zona A vida vai nos juntar Sim Necarratis, escondem-se Não foi? Morte, morte 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 Continua de boa curando todo mundo Que isso arqueiro? Eu acho que estou de susto Deixa de ser arqueiro Morte 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 Há uma Morte 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 Volta aqui. Volta aqui. Ainda tem minhas mãos. Vampire! Rapidamente! Toda a vida tem que acabar! Solve-se! Jovem! Vem! 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 Próximo! Temos a magia! Pelo menos, vencem a combinação. Vem! 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 Não se preocupe! Agora está na morte! Cavalaria, Infantaria Voltando, mais uma magia matou ele, 300 de vida Por que ele tem os camuflados que identificou? Acho que é o próprio Urzeg Está vindo mais a Valeira aí, meu amigo Se fosse ataque aos dois portões, estava acabado ali a batalha Eu ainda vejo chance para a gente Urzeg está indeciso Urzeg está indeciso Vem aí, Fantaria Vem aqui, você pode ser nossa salvação Qualquer coisa Acredito demais Vem aí, Fantaria Enquanto eu vejo que não vem Eu te aprecio o show aqui Eu sei que está perdido alguma coisa Não tem mais O que você tem aqui? Enquanto eu me encontre Você está morto! Não mortos! Então foi o que? Torre aí para machucar o maço Tem que melhorar logo esse projétil de cara que cara Ia ajudar pra caramba Tem algum lado que não tinha escondido aqui Porque a batalha não acabou ainda E aí A morte do vivante O seu tempo chegou Nossa, olha onde está! Eles usaram a torre aqui, velho Eu vi de relance eles entrando na torre Calma lá, a gente vai ter que ir ali na torre Acha ele Enquanto a gente derruba dois gigantes ali Que eu não quero que ele continue vivo Se possível Vai ter mil dividendos do lado da linha? Não vai dar não Opa, já desceu 600 Opa, aí sim Nunca duvidei Cadê os ladrões que estão aqui? Essa defesa foi top Opa Os reforços que a gente trouxe, velho No detalhe, pra salvar isso aqui Tava precisando Urgente Ai meu deus Falta você ter bugado, né? Ser humaninha Não, tô vendo a bandeira de vocês Ahn... Aqui Vamo lá Vamo lá Ataca aí Onde vocês acharem ele que eles estão bugados Eles tentaram subir na torre e não conseguiam Não sei o que eles tentaram fazer, velho Parece que eles spawnaram dentro da muralha Quando os goblins foram atacados Aqui é meio difícil Aqui não dá pra spawnar Sei lá Confio que meus zers também vão conseguir bater Beleza Alguém tá conseguindo bater 58 de vida Falta um Conseguiu? Aeee Ae